Bom, depois de muito tempo a Animes Crazy atualizou, depois de muitas e muitas pessoas encheram meu saco todo dia perguntando se ela ia atualizar Eu resolvi escutar vocês e hoje eu atualizei a Animes Crazy, vou tá disponibilizando aqui o download da V1.5 Se vocês querem que eu continue atualizando, vocês tem que baixar muito essa área, deixar muito like, comentar muito E galera, hoje eu vou fazer um Minecraft más da Animes Crazy, como é um Minecraft más? A gente tem 10 minutos pra ficar o mais forte possível, depois vamos tirar um mega PVP e hoje eu tô com esses otários que já tão quebrando ali o mapa Porque eu já falei que são otários e bom, eu sou o Crazy Pistola e é isso galera, bom, você já sabe de perto de mim, o que você tá fazendo aqui, véi? Cadê o Crazy 1717? Não tem mais, é Crazy Pistola, véi Por quê? Porque sim, eu já falei, basta um dia ruim pro homem bom ficar ruim, é isso galera, a Animes Crazy atualizou E bom, pode ver que a gente começou sem o menu, né, porque normalmente você começa com o menu Mas pra pegar o menu você tem que derrotar um certo alguém, véi Vou pegar esse daqui que dá pra me fazer uma zoeira depois O Crazy? O Crazy? Mano, eu vou derrotar o carinha do menu com prazer, porque eu tô com raiva desse Crazy Pistola Não, mas o carinha do menu não é o Crazy Pistola Não é? Não, é o 1007 Ah, tá Cara, eu só pego negócios de Nether, mano Beleza, peguei maçã dourada De Nether não, né, de T-End, véi Caraca, eu não sei mais nem as dimensões do Minecraft, mano Beleza Eu vou morrer pro Crazy, não Nossa, você é muito noob Não, não é que você é noob, é que o Crazy é muito forte, né, mano Tá, poxa Ele tira dois corações O Crazy é muito forte, mano Eu morreria pro Crazy Eu morreria pro Crazy Eu não Mano, a única forma de você ganhar do Crazy é você pagar pra ele e deixar você ganhar Ah, não Eu ganhei, ganhei Parei, parei Poucas pessoas vão entender essa referência, mas eu parei Beleza, a fiação Você não meteu essa, né, Crazy? Será, mano? Ele Matei ele Você derrotou o Crazy? Mano, eu abri minhas lucky blocks primeiro, tá ligado? Ô, Crazy, não vale cap, né? Mano, vale poucas, por quê? Ah, galera, ali os Ryugas tão sem a textura, tá? Mas na hora do lançamento eu arrumo, porque tava sem, eu já queria gravar Então, quando tiver um download, esses aqui sem textura é o Ryuga, tá? Mas já vai tá arrumado Bom, tem dois Crazy, eu não sei se vocês sabem disso Na real tem três Crazy, mano E bom Crazy? Aham, eu achei, eu achei Eu não achei nenhum Crazy Pera, calma Calma É um Crazy perto de mim Pera, 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 pera Mano Foi Olha esse Olha isso O que foi? Olha aqui, tem um gatão aqui, ó Ai, meu Deus Ah, não Ah, não Nossa, mano, você viu, velho Não, de cadê? Eu não achei nenhum Crazy 1007 Deixa eu ver se é esse Crazy Nossa, acabei de derrotar um Crazy na sua frente, mano Sim E você pegou meu menu Aqui, peguei o menu É isso, galera Estamos aqui com o menu da Animes Crazy E agora você escolhe o seu anime, mano Matei o Crazy Escolhi o meu anime, velho Escolhi o meu anime, galera Ô, eu matei o Ô, ô, Crazy Por quê? Tá certo? Eu te matei em hit Sim, mano Porque um dos Crazy é mais fácil, né? Porque é o Crazy inicial, cara Você quer que eu coloque um Crazy Mega Difícil Blaster Pra você derrotar? Que nem um Sayajin, mano Eu não sei se vocês sabem disso Mas o Sayajin é o mais difícil de derrotar, né, velho? Sayajin Crazy Oi Ô, eu tô escolhendo a Crazy O quê? Eu tô escolhendo Calma Vocês vão focar em qual anime, na real? Nanatsu Nanatsu Me ajuda Não Eu não tô vendo você Eu não tô enxergando o Crazy 1007 Tá bugado Tá invisível pra mim Cara, você não baixou a textura da Adam, velho Você vai ter que relogar, Gabi Tristeza Abatei em três mob, beleza A Gabi entrou sem baixar a Adam, galera Nossa, a Gabi é muito jumenta, velho Boa, Gabi É isso mesmo Boa Bele Pronto Melhor pra nós É, filho Quanto mais tem pra ela demorar, melhor Eu já tô aqui Eu já tô upando, galera Ela vai ter 10 minutos Mano, o bom, galera É que a minha Adam Ela foi feita pra guerra, tá ligado? Então ela é uma Adam fácil de fazer os crafts Ela já é alterada pra guerra Então é bem massa Até a moto aqui passou pra confirmar Mas muitas pessoas devem se perguntar Crazy, qual anime tem na sua Adam? Já que é anime crazy Então, bom, galera Animes que tem na minha Adam São Nanatsu no Taizai Dragon Ball E Naruto Porque, na minha opinião São os três animes Não, não vou falar que são os três maiores Porque tem One Piece, né, mano Mas, tipo, são três pilares dos animes shounens, mano Então, bom Eu resolvi fazer esses três animes E quem sabe numa nova update Venha One Piece Mas agora vocês que estão assistindo aqui, galera Eu tô precisando, mano De verdade mesmo De um modelador e um texturizador, mano Então se você for um modelador Ou um texturizador, velho Comenta aí, beleza? Porque isso daí vai me ajudar muito Pra eu tá continuando animes crazy Porque, bom Só tem eu e o Felipe Tá ligado? E nós não conseguimos fazer tudo sozinho, velho Então, galera Se você for um modelador e texturizador aí, velho Entre em contato aí comigo no Discord, tá ligado? E lembrando, mano Nada é feito de graça, tá? Todo mundo vai receber Então é isso, praticamente, mano Ô, Crazy Eu bati no nada Que eu consegui matar um crazy Sem saber É isso, mano Nossa Sorte Que modo será Que anime será que eu foco? Falam aí Não, você tem que saber Naruto Eu vou ajudar Naruto Acho que eu vou Naruto É isso Foca em Naruto, velho Ô, Crazy Mano Eu peguei o Minuto, aliás Escolhi o Nanatsu Não veio nada pra mim Você não pegou o seu clã? Como assim, clã? Ué Tem que escolher o seu clã Vai aparecer deus ou demônio É, eu peguei o demônio Não veio pra mim, não Não Você aqui não tá sabendo pegar Porrinos veio É Ó, pra mim não veio Eu já tô batendo pecados, mano Cara Eu já tô Já tô rushando aqui no Saiyajin Zia, mano Real, eu acho que eu vou aí Dragon Ball Todos os pecados são São iguais ou não? Todos os pecados são iguais, sim É Beleza Pronto, nice Tô com Night Vision Tô com Night Vision Eu acho que só o do Scanor Que é um pouco melhor Sendo bem sincero Vou matar o Scanor Vem aqui, Scanor Beleza Boa, boa Solando o Scanor Cara, eu tô sem pilhagem, mano Então vai ser meio complicadinho, velho Eu tenho Eu tô com pilhagem Mano, eu queria mostrar o outro Crazy, tá ligado? Porque, galera Nessa update, mano É o update das armas, tá ligado? Antes não tinha armas ninja Agora tem armas ninja, mano Caraca, velho Eu queria mostrar o outro Crazy, mano Pô, aqui é o update das armas, mano Beleza, Goku? Mano Cara, se eu conseguir puxar Tem quantos Crazy? Oi? Tem quantos Crazy aqui? Nesse vídeo? Tem três No vídeo tem três Ah, tá Entendi a referência Nesse vídeo tem três Crazy, né, mano? Agora na... Achei isso do olho de Deus, né? Agora na Adam tem dois É, você derrotou a... A Elizabeth Ah, aqui, aqui Que é o Crazy Hyuga? Achei o Crazy Hyuga Aqui, ó Crazy Hyuga, galera Update das armas, mano Tem a força do Goku Black Que é 20 dinheiro Como você pode estar vendo Tem a Gambai E também tem o Machado de Rita, mano Tem mais armas que tá feita, tá? Vou colocar também na próxima update Que é o Bastão da Nami Só que eu tô segurando Pra vir junto com a Piece, né? Tem o Bastão da Nami Que já tá feito Tem qual mais arma? Eu acho que tem a força do Hidan Mano, ao total Eu tenho também a Espada do Melioras Eu tô com umas cinco armas Que vão vir pra próxima update, galera Vai, Gabi Faz a Corp Chinte Boy aí Só que o quê? Eu não consegui... Galera, eu não decidi colocar Aqui, colocar todas as armas De uma vez só Porque eu não sei Se eu vou continuar Com essa Adam, tá ligado? Tudo vai depender de vocês Se bastante gente baixar Jogar, etc Eu posso estar continuando Com a Adam, tá ligado? Tá bom Não sei, mano Eu gosto da minha Adam Eu acho uma Adam legalzinha, galera O que vocês estão achando aí? Vocês que estão jogando também Porque eu sou o Dono Ah, é legal Óbvio Óbvio que eu vou falar que é boa O quê? Ah, interessante Você tá do Super Saiyan 1, Gabi? É É mesmo, Gabi? Interessante, interessante Olha aqui, Gabi Somos irmãos Não, irmão não Eu sou o Super Saiyan 3, fi Arcanjo 3? Super Saiyan 3? Calma aí Tá olhando pra mim, né, Gabi? Bom Eu sou o Super Saiyan 4, Gabi Aí, Crazy Interessante Vem ver o cara mais lindo do teu vídeo Você virou o cara mais lindo, Mael? Cara, eu virei um arcanjo Eu consigo voar agora Sou fadinho Bom, eu falei o Mael Então, eu acertei Beleza? Peguei o dinheiro Eu acertei, não acertei? Acertou Então, é isso Porque, bom Vocês tem pilhagem? Ah, peguei outro Crazy Tenho Pilhagem 1 Pilhagem 1, velho Eu tenho pilhagem Cara, que útil Eu não vou jogar fora os menus Que eu não vou mais usar menu Ah, lembrando, galera O menu só não dá pra usar uma vez, tá, mano? Então, você tem que Mas você pode trocar de anime, tá ligado? Porque como é uma addon de craft Você pode estar trocando de anime, mano Tipo assim Se você for no menu e escolher É... Clã Demônio Do... De Nanatsu no Taizai Você vai poder depois Virar um Saiyajin Ou virar Clã das Deusas Ou, sei lá Uma Kurama Barinhon Aí, galera Quero falar pra vocês, tá? Vocês só tem dois minutos Pra ficar mais forte, mano E, bom Eu tô num modo bem fortezinho, velho É Crazy, de boa? Eu tô tranquilo Ah, se você, velho Tô aqui atrás de quem, Crazy? Eu tô de Super 7 em 4, mano Eita, briga É Não, mas eu não tô tão forte, não Quanto eu gostaria Sendo bem sincero, tá ligado? Eu tô com medo do Crazy me matar Por que você tá com medo de te matar? Não vou te matar, não Enquanto eu não der o PPO Eu não vou te matar, não Beleza Mega aqui Por que os bichos só vêm em mim, mano? Não sei Não sei Crazy, e se eu falar pra você que eu também tô com o mesmo modo que você? Ah, não tá mais não, porque eu já evoluí Ah, nem O Presta tá evoluindo do meu lado aqui Boa Vamos ver isso daqui Ô, o único que dropa aqui é o bichinho de cabelo amarelo, não é? O quê? Não Bichinho de cabelo amarelo Bom É, ué, ele tem o cabelo amarelo Eu tenho um boss, tá? Vamos sair de emboss E eu não vou falar quem é Eu vou vazar daqui antes que o Crazy me mate Alguém fala pra mim quem é? Ainda tem mais um minuto Não Dá mais um minuto aí pra lanche? Tá Mano, eu vou dar só mais dois minutinhos, pode ser? Pode Pode ser Mano, dois minutinhos porque eu quero fazer algo terrível, véi O cara vai fazer instinto superior Ai, papai, será, mano? Acho que não, instinto superior não dá Não é tão fácil assim também não, véi Beleza Tô tentando fazer o modo assalte O modo assalte? Ele é bom Ah, boa O assalte é bom, pô, capa caramba Mano, no Duranatsu o modo mais forte é o Rei Demônio, mano Mas eu não vou conseguir fazer Eu já dou a play Eu já dou a play, ó, o Rei Demônio Admiratus Suprema também é bem forte Acho que é a mesma força do Rei Demônio Vamos ver, sério Eu não lembro, mano, o quanto eu coloquei de É porque, mano, galera, é tanta programação, mano Que às vezes você acaba esquecendo, tipo Os negócios certinho, tá ligado? Giga Tá faltando Mega Vamos ver Caraca, é muito difícil pra fazer o instinto, mano Eita, pera É muito difícil, mano Muito difícil Nossa, a música ia tocando Nossa, velho Tá, espera que a música seja pouco tempo É, pouquinho tempo, mano Mano, depois do meu strike Eu fico com tanto medo, mano Que antes a musiquinha eu tocava por 10 segundos Agora toca 3, mano 3 segundos só de musiquinha Ninguém mais vai tomar strike aqui nessa parada, mano Pela minha ador, ninguém vai tomar strike É isso Me deixa ele rotar esse texto Óbvio, né, mano? Caraca, velho Ninguém gosta de strike Eu odeio strike Strike pra mim é no boliche, velho É Nossa, mano Strike no boliche foi foda Tá aqui Eu tenho mais 8 giga aqui Gabi, você tem aqui, velho Eu preciso de aqui pra mim, Crazy Foi mal Você precisa de aqui pra você? Meu Deus, um caminhão Então, mano Cara, deixa eu ver aqui Tá, galera Vai passar Falta segundos pro PVP ficar on Tá? Só pra avisar pra vocês Não Segundinhos Beleza, pronto Consegui Como é que eu preciso fazer uma moda aqui, velho Eu tô preso Mano, todo mundo teve o mesmo tempo Pra ruxar nos bagulhos Se vocês não conseguiram, mano Eu peguei vocês Não sei o que vocês estão fazendo aí, não Sendo bem sincero, velho Beleza, falta... É Bem pouquinho tempo pra eu ficar on fire, velho É que eu tava brincando Você tá crazy Por que eu vou aí? Nossa, o Assault tem o mesmo nível de força, velho Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Não, esse é outro crazy, mano Eu preciso achar um crazy E aí? Eu tô em busca de um crazy, mano Vou ruxar no rei demônio Isso, tenta ruxar no rei demônio aí Galera, só queria falar pra vocês Que o pvp tá on, tá? Pvp tá on Ô, Michael, você tá bem? Você tem cap? Cap eu não tenho, mano Calma aí, crazy Eu tô muito fraco, velho Crazy, você tá com quem modo? Eu não sei com o modo que eu tô, porque? Eu acho que ele tá com instinto superior Será? Ah, não Tá, você foi incompleta Beleza, né crazy? Ô, Rinos, eu vou deixar... Você já com o meu cap por quê, mano? Não, não é cap, é pão É pão? Por que você quer eu? Ah, porque eu quero ver você só Não quero ver como... Não queira me ver Não, quero sim, velho Ver como você tá Você é sadinho Bom, a gente é do mesmo sangue, pá Então eu queria saber como você tá, tá ligado? Eu tô com medo Não, medo por quê, cara? Eu, uma pessoa tão boa, assim De bom coração Só quero saber como você tá Eu tô com medo desse crazy aqui Não Eu sou despeito de você Cara, eu vou até tirar minha Juliette Porque eu tô mostrando que eu não sou mais o crazy pistola, velho Você é o crazy bom agora? Agora eu sou o crazy normal, mano Tem certeza? Até tirei a Juliette, velho Sou o crazy normal, mano Crazy normal Cara, eu não tô vendo a sua cara Hã? Eu não tô vendo a sua cara Não, mas a galera do vídeo tá vendo, velho Então, eles... Eita Eles tão vendo demais Tá, pronto Comprei o que eu queria Você ouviu uma musiquinha aí? Então você tá de instinto superior Redemônio Era só isso que eu queria saber, Gabi Por quê? Eu só queria saber qual modo você tá Eu não posso saber o modo que você tá, não? Não Ah, então tá bom, então, Gabi Você é a primeira que eu vou matar também Por quê? Nossa, eu vi um crazy ali Eu me assustei, velho Nossa, beleza Cadê? Mano Ô, e o Michael? Cadê ele? O meu modo bugou, velho Tô fraco Ô, crazy, você tá com a vida cheia do seu modo? Então Pera, eu apoio uma regen Ah, velho Eu tenho um regen já Beleza Tá, tá safe Crazy, você recebe o novo Acho que eu sou mais forte que o crazy Peraí, deixa eu testar Eu também acho Também acho, né? E essa espadinha aí? Ô, crazy Eu quero deixar você por último Não, eu queria deixar você por último o quê, meu amigo? Você vai ser o primeiro Você acha que eu vou deixar um rei demônio ficar correndo por aí? Beleza Ixi Toma Meu Deus, mano Tu é muito noob, velho Nossa, mas já? Tu é muito noob, mano Tá, deixa eu pegar o rei demônio Ele tomou aquele mega combo, né? Não, mano Combo não, velho Mas ele jogou uma enderpill pra cima do instinto superior, velho O que esse cara tem na cabeça? Não me pergunte, velho Tem minhota Ele jogou uma... Mano, ô Gabi, cadê você, Gabi? Vê, pelo amor de Deus, mano Nós combinamos de ninguém sair de perto do spawn, mano Eu tô rodando spawn Eu tô aqui no spawn Duvido Não tô rindo Não Aqui, eu vou até matar o rindo, ó Oxe, tu tá invisível Beleza Beleza, Gabizinha Não, começa a travar muito Toma É pra bater na mão? Eu não tô batendo na mão, sendo meio sincero Pra mim você tá batendo na mão Não, é porque você não baixou os pacotes da Adol Beleza, cadê ele? Eu não consigo te bater É a regi no modo Mano, Gabi, você só tá girando sem direção nenhuma, mano Eu tô te batendo, mas você não tá mandando Tô mandando, eu tomo, beleza Boa, é level totem, nice Tá, quero só isso aqui, Gabi Vamos ver Mega chakra Você tem mega chakra Por que você tem mega chakra, mano? Sai daqui, para de pegar mais recursos Onde, quem tem o nosso Kurama aqui? Eu não sei de quem eu mando o Kurama, não Falta só o Michael Michael, tu ficou por último, mano Se tu falar que não conseguiu fazer nada, velho Vou falar que você é o cara mais noob O quê? Não, consegui fazer um modozinho Mas acho que é bem fraco Conseguiu fazer um modozinho mesmo? Eu peguei um modozinho só pra ficar vendo vocês de perto O Michael tá me levado de hit kill, cara Pronto Eita, creio Cadê o Michael? Mano Eu acho que o Michael já era, hein Eu quero saber o que o Rhinos tá fazendo ainda com o negócio aí Caraca, mano Cadê você, Michael? Mano, eu tô vendo Aqui É para acompanhar Mano, eu tô vendo o Michael Ele tá tentando lutar contra o Scanor O Scanor é boss, mano E tipo, tá sendo uma cena muito engraçada Ih, ele conseguiu matar Vamos lá Voltei lá aqui agora Qual modo você tá? Deixa eu ver Mano Tô, tô, Michael Pelo amor de Deus aí Tô, tô, tô Você deu o rei demônio pra ele? Sim Cara, o cara Coisa aqui tá lagando, Coisa Boa pra outro lugar Nossa Que modo que ele tá? Ele tava de demônio 3, mano Nossa Ah, não É, marca demônio 3, mano Você tá lagando, Michael? Tá lagando Então, peraí, então E aí, Michael Saiu o lag? Saiu Então, vamos, então? Bora Vai Um Calma aí Eu vou reequipar meu modo, né Eu só tenho dois minutos de modo Vamos Vamos lá, Michael Quatro minutos de modo, velho Quanto minuto de modo você tem aí? Cara 3 minutos 3 minutos? Ah, tá safe Dá pra tirar um pvpzinho Legalzinho, você acha também? Regen tá pouco Mas beleza É regen 3, mano Onde tá pouco, velho 1, 2, 3 Crazy, o modo assalto aqui é forte? Hum, mais fraco que ele Ele já comeu cap normal? Olha pra essa minha Cap normal hoje? Não Comeu a cap Cap normal Nossa, calma Eita, Michael Meu Deus Dois, tá Ninguém me ganha na minha addon Ninguém, ninguém Só se me pagarem, né, mano? Ô, tem uma pergunta Vem aqui, volta aqui Você voltou a ser o Crazy bonzinho? Não Não dá É Crazy pistola neles Não, não sei Até ele, Gabi Cara, vocês sobraram modas? Vocês sobraram modas? Calma Arcanjo Você tá de qual modo, Rhinos? Arcanjo Você tá de arcanjo? Eu tô Coloca aí Eu tô de Mantopurama Coloca aí De novo? Aham Pera aí Eu tirei ele Sim, eu tô vendo Que você só tá com efeitos Nossa, o Rhinos Mano, os caras conseguem bugar De todas as maneiras, mano Ele coloca o modo e tira, mano Você sabia que isso daí Num guerra Você seria desclassificado, velho? Em que Crazy Calma, você colocou seu modo de novo? Coloquei E você, Michael? Tá com qual modo? Mantopurama Mantopurama? E você, Gabi? Eu também Tô com o Vamos lá pro spawn Eu vou deixar vocês baterem em mim Não, não Aqui tá largado Vou deixar Ô, Michael Você vive largado, Michael Vai, ó Calma aí que eu vou arrumar o problema Vou deixar vocês baterem em mim Ó Vem aqui, vem aqui Aí, valeu, Gabi Vem, Michael Falta só você, Michael Vem, 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 vem Tô aqui Ó, vou ficar até aqui Você pegou Você pegou meu modo que tava no chão? Não Vai Ó, vai Pode bater Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Foi um hit Não dá pra bater no Crazy Vai, Michael Calma aí, Michael Pega o Barion Pega o Barion, Gabi Pega o Barion Não Ah, galera Como eu ganho Eu posso entrar no Game Mode, né E eu quero mostrar um pouco No update, mano Aí, galera Essa daqui é a Adam Anime Crazy, velho Bom, ninguém mostrou o Barion Eu quero mostrar os mods Mais fortes da Adam Por causa que vocês queiram jogar Eu vou tá mostrando o Suzano Que ele é um mod Bem bonito Tem o Renegã Supreme O Renegã Chargingan Que também são muito bonitos Tem o Rei Demônio Que é bonito pra caramba Cadê? Tem aqui as espadas Que eu falei Que são o pinete das armas Calma lá Aqui também tem essa Olha que lindo, Crazy O Renegã Chargingan O Instinto Superior Sim, é o da Kaguya, mano Eu fui o primeiro cara do MCPE A fazer o Renegã Chargingan da Kaguya Ninguém fazia Eu fui o primeiro Olha que lindo Eu fui o primeiro Depois que eu fiz Todo mundo começou a fazer O Renegã Chargingan da Kaguya Calma aí E falta a Deidade Cara Eu acho que eu devo ter tirado A Deidade Suprema Por alguma coisa, mano Eu fiquei parecendo um gatinho É, eu tirei a Deidade Suprema Por alguma coisa Deve ter dado algum bug, galera Porque essa update Era pra mim há 3 meses atrás, mano Mas enfim, galera Eu vou tá mostrando os modos aqui Que eu acho legal Eu queria ter esse Suzano aqui Muito massa, tá ligado? Ele é bem fortezinho Tem o Renegã Suprema Como você pode tá vendo Do Sasuke Bem da hora Tem esse aqui Que é o Renegã Mano, esse aqui é o Renegã Chargingan Que é o da Kaguya Bem bonitinho Olha que eu com o Renegã Chargingan Tem o modo Renegã Que na minha opinião É o modo Renegão Mais bonito de todas as Addons Eu acho que não tem Nenhuma Addon mais bonita Do que o meu modo Renegão E o meu Baryon também Eu concordo Não é porque é meu Mas eu acho que é um dos Baryon Mais bonitos que tem, galera Olha aqui É um dos Baryon mais bonitos que tem, mano Ele é bem da união, meu Baryon, mano Tipo, ele é bem chulo de bola Meu Baryon E cara, mano É isso, galera Essa é a Addon Anime Crazy aí Eu espero que vocês tenham gostado Da update Se vocês quiserem mais update Vocês comentam aí Tudo pra depender de vocês Pra continuar atualizando, beleza? Mas é isso, galera É isso